Se você caiu aqui nesse vídeo é porque provavelmente você tá se perguntando se o áudio Nex realmente funciona Se realmente vai te ajudar a acabar com seus problemas de audição E se ele realmente funciona Então fica comigo até o final desse vídeo Veja todas as informações que eu tenho pra te passar Porque eu vou te revelar se realmente esse áudio Nex funciona Se realmente vai parar com seus problemas de audição Se realmente vale a pena você fazer a compra desse produto Pra estar melhorando aí a sua audição, tá? Então sem mais de longas, bora pro vídeo Então pessoal, esse áudio Nex é um produto, tá? 100% natural Que vai ajudar você a acabar com os problemas de audição Quais são esses tipos de problemas? Zumbido no ouvido, dores de cabeça, enxaqueca, dor no ouvido Tonturas causadas por esses zumbidos que você tem Eu tenho 29 anos e eu já sofro com esse tipo de problema, tá? Eu tenho zumbidos no ouvido e cara, me incomoda muito Dá dor de cabeça, dá enxaqueca, dá dor no ouvido Às vezes eu tô andando na rua, eu começo a ficar tonto Eu tenho problema no labirintite Então são vários fatores que me fizeram comprar o áudio Nex pra ver se realmente funcionava E pra minha alegria, realmente funcionou Eu tenho diminuído muito os meus problemas de audição, tá? Como por exemplo, um zumbido, a parte da tontura Já tinha passado por vários médicos e nenhum deles tinha passado o remédio Que realmente diminuísse pelo menos os sintomas de uma forma drástica Mas só conseguia através do áudio Nex O áudio Nex ajuda a recuperação da audição Ajuda pra aliviar os sintomas aí de problemas de audição Ajuda a prevenir doenças também de auditivas É um produto sempre natural e aprovado pela Anvisa Esse é o dos benefícios que mais me fizeram comprar Porque eu sei que é um produto que a Anvisa aprovou O diferencial aí do áudio Nex é que você deve fazer o uso dele da forma correta, tá? Nos primeiros meses eu comecei a fazer o uso dele, mas finge de forma errada Porém, depois que eu li direitinho lá como é que deve fazer o uso dele Eu consegui tomar medicação de uma forma correta E fazendo isso eu consegui ter meus benefícios, né? Teve os resultados que foi a diminuição da doutora, da cabeça, do ouvido Eu vou estar explicando pra vocês como é que vocês devem estar utilizando aí o áudio Nex Você deve colocar 1ml, tá? Num copo Esse 1ml é equivalentado a 18 gotinhas, tá? Não passem disso E você pode também misturar com água, tá? Um do pessoal lá do suporte do áudio Nex me disse que a melhor forma de você fazer isso, né? Pra absorver melhor os nutrientes, pra você ter um resultado mais rápido também É você tomar com água gelada, com água quente, tá? Isso vai ajudar com que o seu corpo absorva melhor os nutrientes E não se preocupe que não tem gosto ruim e tem um gostinho de maracujá Então é totalmente tranquilo Por que eu tô falando isso aqui pra você? Porque foi passado pra mim que pra você ter um melhor resultado Você ter os benefícios, né? Que é acabar com o zumbido, acabar com a doutora, a doutora de cabeça A parada você sentir esses desconfortos Você tem que tomar a dosagem correta e seguindo as instruções, né? Que é você tomar pelo menos uma vez por dia, tá? Não tome mais que isso Toma uma vez por dia apenas Faz o uso direitinho com a mesma dosagem que eu falei pra vocês, tá? Que é 18 gotinhas que é equivalente a 1ml Vocês fazendo isso em poucos meses aí você já vai ter uma grande diferença Quiserem ver depoimentos de mais pessoas que também utilizaram? Aqui na descrição eu tô deixando o link oficial do Audio Next É só você clicar aqui que você vai ser direcionado pro site oficial E lá tem os benefícios Lá tem todas as informações de produto Tem o depoimento de outras pessoas que utilizaram E tiveram ótimos resultados com ele Outra coisa também que chamou muita atenção É que ele tem vários produtos naturais Que geralmente os médicos passam pra vocês, tá? Que são vitaminas suplementadas Que eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma delas, tá? Ele tem ginkgo biloba Tem complexo de vitamina B Tem cisteína Tem vitamina D Tem zinco Cobre Tem magnésio também Que são tudo substâncias, vitaminas Que a gente precisa, né? Nosso corpo necessita Então geralmente quando você vai pra um médico, né? Você fala lá seus sintomas Que você tá sentindo isso, tá sentindo aquilo Geralmente eles passam a suplementação E a maioria das vezes tem esses componentes aqui Então são substâncias 100% natural Que não vai fazer problema a sua saúde E vocês podem estar utilizando aí tranquilamente Então pra você que tá interessado E sabe mais sobre o Audio Next Se você quer comprar com segurança Aqui abaixo eu tô deixando o site oficial, tá? Tá na descrição e nos comentários fixados Clica lá Que você vai ser direcionado pra página oficial E você pode fazer a sua compra de forma segura Caso você não queira comprar real de a página Se você quer ter um contato com um atendente Eu vou tá deixando aqui o link do WhatsApp do responsável Pra te ajudar a fazer a compra de forma segura, tá? Então você entra em contato com o pessoal Tira lá suas dúvidas Faz do mesmo jeito que eu fiz, tá? Eu entrei em contato com esse pessoal Tirei as dúvidas e fiz minha compra Eles vão te atender bem Vão te passar todos os benefícios Vão te dar suas dúvidas caso você tenha E aí no final eles vão te auxiliar a comprar com segurança, tá? Então o link desse WhatsApp tá aqui na descrição Nos comentários fixados também Veja uma página, veja todas as informações Se realmente for do seu interesse Você quer acabar com o zumbido no ouvido Acabar com a tontura, dor de cabeça Enxaqueca Faz o teste Porque realmente fazer um controle aí Um tratamento pelo menos nos 3 meses Dá pra você ter bastante resultado, tá? Igual eu fiz Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui E até o próximo Fui!